Você voltou, meu amor. Eu sabia que você voltou, meu amor. Vim para conversar, Luciano. Seu amor por Maria Vitória solta aos olhos. Que não casa com ela. Eu acho que tu devias pensar e refazer tua vida ao lado de Vicente. Quem aproxima-se daqui? O senhor Macario Lennon. Agora estou curioso para saber o que traz aqui. Me assusta quando falas assim. Por quê? Eu só estou pensando no nosso futuro. E confia-n teu maricinho. E timpul să iubești. Astăzi. Numai la Happy.